Ó, naquele pique, quem sabe canta, vem, vem! Nem fala comigo, deixa eu beber, fica sussu Sua inveja, bate e volta na lente da minha juju Tô com os parça só de quebra, sem vacilação Tô me apertada, lá corte em cima do meu xijotão Não fala comigo, vou beber, fica sussu Sua inveja, bate e volta na lente da minha juju Tô com os parça só de quebra, sem vacilação Tô me apertada, lá corte em cima do meu xijotão Avistamos as novinha, agora é só polo no brau Cortando de giro e aspa numa placa, chamando no brau Avistamos as novinha, agora é só polo no brau Cortando de giro e aspa numa placa, chamando no brau Cortando de giro e aspa numa placa, chamando no brau Cortando de giro e aspa numa placa, chamando no brau E aí Nem falar comigo, deixa eu beber ficar sussurro Sua inveja, bate e volta na lente da minha juju Tô com os parças só de quebra, sem vacilação Com a peita da Lacoste em cima do meu xj Tô com os parças só de quebra, sem vacilação Com a peita da Lacoste em cima do meu xj Avistamos as novinha, agora é só polonovral Cortando de giro, aspando a placa, chamando o nobral Avistamos as novinha, agora é só polonovral Cortando de giro, aspando a placa, chamando o nobral Cortando de giro, aspando a placa, chamando o nobral Cortando de giro, aspando a placa, chamando o nobral Alô, alô, família!